Vamos às escalações de Santos e Grêmio, definidos para esta partida na antepenúltima rodada do Brasileirão 2004. Você acompanha conosco? Olha aí o Santos, escalado com o Mauro no gol 1, 4 zagueiros, Paulo Cesar 4, Ávalos 2, Leonardo, Meia Dúzia, Leo 3, a linha de 4 zagueiros, 5, Fabinho 8, Ricardinho Cartão, 10, Preto Casagrande, 11, Marcinho. No ataque, 7, Basílio 9, David, técnico Vanderlei Luxemburgo, que luta aí pelo seu quinto título como campeão brasileiro na condição de treinador. Ele tem no banco essas opções aí. Você vê o Banco Santista, 12, Tápia, 13, Domingos, 14, Flávio, 15, Bóvio, 16, Zé Elias, 17, Luiz Augusto, 18, Luizinho. Aí o Santos Futebol Clube, campeão brasileiro em 2002, lutando contra o Atlético Paranaense pelo título da temporada. O Grêmio, Márcio 1, Luciano Martins 2, Balói 3, Alex Xavier 4, Douglas, número 6, os 4 homens de meio campo, 5, Cocito, 8, Luciano Santos, 10, Marcelinho, 11, Bruno Coutinho, 9, Roberto Santos, 7, o Artilheiro, Cláudio Pitbull, técnico Cláudio Duarte. O banco do time do Grêmio, Grêmio já rebaixado para a Série B do Brasileiro do ano que vem. Olha aí o banco gremista, conferindo as opções, Galato, 12, Renato, 13, Kleber, 14, Elton, 15, Ian, 16, Anderson, 17, Valdisson, número 18. Arbitragem aqui no estádio Benedito Teixeira em São José do Rio Preto. Você vê aí o árbitro principal da partida, Edilson Soares da Silva, do Rio de Janeiro. Também no Rio os assistentes, Elson Passos Filho e João Luiz Magalhães. Arbitragem também. Vamos ao gramado, o repórter do Premier Esports, Edson Souza, se movimentando ao lado os jogadores do Santos e do Grêmio. Edson, conversando com o artilheiro David do Santos, mais um jogo difícil, expectativa do Santos vencer e continuar a luta, né David? Verdade, jogo difícil, né? Sabemos que o Grêmio não vive um bom momento, está rebaixado e a possibilidade aumenta, né? Então, por isso, nós temos que fazer um grande jogo e isso daqui com uma grande vitória. O Luxemburgo pediu para apertar logo desde o começo, David? Pediu para jogar como a gente vem sempre jogando, né? Jogando no ataque, para que a gente possa decidir a partida. Obrigado, David e Oswaldo Luiz. Muito bem, aí o David, artilheiro, sempre 20 gols, esperança de gols do lado do Santos e tem também esperança de gols do lado do Grêmio, Edson. Do lado do Cláudio Pitbull, pelo menos para você, o campeonato está sendo bom, né Cláudio? É importante pelo lado profissional, mas fico triste pelo Grêmio, né? Está em uma situação ruim, trocaria meus gols para uma situação melhor, né? Mas, infelizmente, aí nós temos que trabalhar entre esses três jogos aí para tentar honrar o Grêmio. Você fica no Grêmio em 2005 ou não sabe ainda? Não sei, porque o presidente não me decidiu nada ainda. Muito obrigado, Oswaldo Luiz. Muito bem. Aí passaram pelo microfone do Edson Souza do Premier Esportes, nada menos do que 39 gols juntos. 20 do David e 19 do Pitbull. Você vê os jogadores do Grêmio já no trabalho final de aquecimento, a partida vai começar. Comentarista do Premier Esportes, Renato Leal. Pelo menos artilheiros nos dão a expectativa de gols, de bola na rede aqui em Rio Preto, Renato. É, prenúncio, Oswaldo, de que a gente possa realmente ter um grande jogo, um grande espetáculo, uma partida bem disputada, independentemente da equipe do Grêmio ter sido rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santos, que consegue trazer o seu povo, a sua gente, a sua massa, empurrando o time. E apesar de todos os problemas, o Santos tem dificuldades com o Robinho, com o Elano, enfim. E o time está aí, guerreiro, brigando, conseguindo realmente se manter na briga do título desse ano de 2004. O David, como bem informou aí o Edson Souza, é uma das esperanças de gol. E na minha concepção, o Pitbull, o Cláudio Pitbull, realmente foi aquilo que sobrou de positivo. Aquilo que surgiu de bom na equipe do Grêmio nesta temporada de 2004. Muito bem, vai ficando tudo pronto para o início da partida aqui em São José do Rio Preto. Aí o Cláudio Pitbull, esse é o goleiro Márcio. Goleiro que fez uma grande campanha pelo Paulista de Jundiaí no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista desta temporada. Foi ao vice-campeonato com o time de Jundiaí, disputando a final contra o São Caetano. O Edilson Soares da Silva observa ainda alguns detalhes para autorizar o início da partida. O Edilson está observando ali o assistente, assistente número um, que vai acompanhar o ataque do Grêmio nesse primeiro tempo. O Edilson Passos Filho, olhou para o cronômetro, vai ficar tudo pronto, está acertando os últimos detalhes para autorizar o começo da partida. É a sequência da antepenúltima rodada do Brasileirão 2004, estamos há duas semanas de conhecer aí o campeão brasileiro da temporada. A série C do Brasileiro já está definida, a União Barbarense subiu com o Gama, na série B o Brasiliense já subiu, falta uma vaga entre os três. Fortaleza, Bahia, 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 está empolgante demais a série B. E aqui a primeira divisão, autoriza Edilson Soares da Silva, mexeu na bola o Santos, começa o jogo aqui em São José do Rio Preto, Santos e Grêmio. Antepenúltima rodada do Brasileirão 2004, o Santos vice-líder com 80 pontos, o Grêmio já rebaixado com 39. Mas muita história, muita tradição dentro de campo. Aí estão times campeões brasileiros, aí estão times campeões da Libertadores, campeões mundiais de interclubes. Santos e Grêmio tem muita história. Trabalha o time da Vila Belmiro, aí o Preto Casagrande abrindo para o apoio do Paulo César. Olhou para a área, fez o cruzamento, tirou de cabeça o Balói. E o Edilson está marcando uma falta no meio do campo, falta do Fabinho sobre o Marcelinho. Aí o camisa número 10 do Grêmio, o Marcelinho. Primeiro minuto de partida, mexendo na bola o Grêmio pela primeira vez lá pela esquerda. O apoio do Douglas. Jogou na cobertura o Leonardo, jogou para frente. Disputa de bola de cabeça do David com o zagueiro do Grêmio. Ficou caído ali o Alex Xavier e a partida será paralisada para o atendimento. Você vê aí a mão no rosto, olha aí o braço do Basílio. Atingindo o lado esquerdo ali do rosto do zagueiro Alex Xavier, que está caído, partida paralisada, mas... Deu para a gente perceber o lance absolutamente involuntário na disputa de bola do Basílio com o Alex Xavier. É, normal, na disputa de bola acabou abrindo um pouco mais o braço. Olha aí, a gente está observando o Basílio e acaba tocando no rosto do zagueiro do Grêmio. Foi bem determinada a paralisação do jogo. Afinal de contas, ele deveria realmente receber o atendimento médico e felizmente nada de grave vai para o jogo. Aí o técnico Wanderlei Luxemburgo já orientando alguma coisa ali. Gentilmente, de forma desportiva, educada, o Ricardinho joga para fora para que o Grêmio possa dar saída de bola com arremesso lateral. Olha aí o Claudio Duarte, técnico do Grêmio. Esputa de bola entre o Léo e o camisa número 8, Luciano Santos, lateral cobrada. Aí o Marcelinho. Ficou pedido uma falta, o Edilson mandou seguir. Sai jogando o Santos com o Léo. De um lateral para o outro, jogada com o Paulo César, toque por dentro com o Preto Casagrande. Fabinho. Abertura para o Léo. Por dentro com o Ricardinho. Já passou o Léo, pediu o Ricardinho, fez o passe. Mal feito, corta a zaga gremista. Já retomou o Ávalos. Basílio, cruzamento na direção do David. Vai com ele o Douglas na marcação. O David é obrigado a recuar com o Preto. David. Preto Casagrande. Ricardinho. Troca passes do campo de ataque. O Santos, o Grêmio se arma na defesa. Tentativa do Marcinho ali, toque para o Paulo César. Devolução para o Ricardinho. Ergue a cabeça, busca o posicionamento do Basílio. Aí o Marcinho arriscou para o gol com perigo. Ela passou a direita do Márcio, veja por outro ângulo. Tentativa do Marcinho, o Márcio voou para a bola. E apenas a reposição de bola favorável ao time do Grêmio na primeira tentativa do Santos. De novo para você aí o arremate. E a reação do Marcinho, esperando pela definição. Depois do chute. E a torcida do Santos presente em bom número, em ótimo número aqui no estádio. Benedito Teixeira em São José do Rio Preto. Cossito. Passa errado, o David tomou, tocou para o Basílio. De novo o David. Aí o Paulo César tem espaço para apoiar. Já olhou para a área. Preferiu por dentro com o Ricardinho. Aí o Preto Casagrande, o apoio do Léo. Tira lá de trás o Alex Xavier, bate para frente na direção do Roberto Santos. Chega primeiro o Fabinho. Sai jogando o Santos pela esquerda com o Ávalos. Já fez a abertura de novo para o Léo. Sempre uma ótima opção de ataque pela esquerda, o apoio do Léo. Tentativa para o David. Nas costas da defesa, toque mais forte na bola. Tentou o fundo no campo. Apenas a reposição de bola para o Márcio. Aí a boa jogada individual do Roberto Santos. Levou para cima da marcação do Ávalos. Foi bem na cobertura. O zagueiro Santista jogando a lateral. Olha aí. De novo para você a tentativa do Roberto Santos e a boa participação do Ávalos. Lateral para o Grêmio pela esquerda. Roberto Santos que está jogando no lugar do Cristian. Vice-artilheiro do Grêmio. Tem 16 gols. Está machucado. Jogada no Pitbull. Linda jogada. Duas fintas sobre o Léo Mar do Cruzamento. Passou por toda a área. Vem cair aqui na direita com o Luciano Santos. Chamou o apoio, chamou o auxílio ali do Luciano Martins. Desarme do Preto Casagrande. O Marcinho tem muito espaço. Lançamento para o Basílio. Que grande lance. Olha o Basílio. Olha o primeiro. É penalti. Penalidade máxima indiscutível do goleiro Márcio sobre o Basílio. De novo para você. O Márcio ainda faz um gesto de quem tira os braços. E aí já fica realmente com o braço. Por outro ângulo. Toque do Márcio. Esse ângulo favorece mais. Olha o braço esquerdo. O cotovelo esquerdo aberto do Márcio tocando no Basílio. O pênalti está marcado pelo Edilson Soares da Silva. Num passe sensacional do Marcinho para o Basílio. E o Ricardinho tem a chance de fazer o primeiro gol. De abrir o placar. Aí o Márcio. E aí o capitão Santista Ricardinho. Não toma muita distância não. Ricardinho bateu. Gol! De Ricardinho do Santos. Sete minutos do primeiro tempo. E o Márcio acertou o canto. E chegou a tocar na bola, mas não o suficiente de novo. Braço direito do Márcio na bola, mas ela foi. Olha o desespero do goleiro. Mãos no rosto. O desespero do Márcio caiu com a bola para o fundo da rede. Imagem do desespero do goleiro do Grêmio. Alegria do Santos. Ricardinho. Abre o placar. O time da Vila aqui em Rio Preto. Um para o Santos. Zero para o Grêmio. Oitavo gol do Ricardinho no Campeonato Brasileiro. A jogada que começou com o Ricardinho. Passou pelo Marcinho. Acabou sofrendo o pênalti. O Basílio. Bem concluído pelo Ricardinho. O Santos começa melhor a partida, mas bem articulado. Alternando a esquerda, a direita, nas alas. Trabalhando bem, consciente daquilo que precisa para chegar à vitória. Responde o Grêmio. O cruzamento do Luciano Martins. Corte do Leonardo. Aí o Luciano Santos. Abertura para o Luciano Martins. Quartinho dele ali o Pitbull. Prega um pouco a bola, toca atrás com o Xará, o Luciano Santos. E aí o Cossito. Um para o Santos. Gol do Ricardinho. Cobrando o pênalti. Zero para o Grêmio. E aí a falta do Léo sobre o Cláudio e o Pitbull. E quando a fase é realmente ruim, o goleiro acerta o canto, mas não consegue fazer a defesa. E você viu aí o desespero do Márcio. Cobrança do Cláudio e o Pitbull. Forte na segunda trave. Vai atrás dela o Baló e ela vai sobrar lá na esquerda. Tentativa do Bruno Coutinho. Para dentro apenas a reposição de bola para o goleiro Mauro da equipe Santista. Vem de novo o Santos. Ricardinho faz a abertura para o apoio do Paulo César. Um para o Santos. Zero para o Grêmio. Ricardinho. Abertura para o Léo. Já olhou para a área. Fez o cruzamento. Tirou de cabeça o Alex. Agora tocou no Bruno Coutinho ali. A torcida reclamou de um toque. De uma mão na bola. Paulo César para o Basílio. Outra boa enfiada de bola. Olha o cruzamento. Márcio. Pega firme o goleiro do Grêmio. Olha aí a chegada do Basílio. Cruzamento rasteirinho. E a boa intervenção do goleiro do Grêmio. Marcinho. Paulo César tocando atrás da zaga para o Leonardo. Ricardinho. Fabinho. Triangulação com Paulo César. Passou o Marcinho. Paulo César preferiu inverter tudo para a esquerda. Onde vem o Léo. Vem com ele o Luciano Martins. Assistente está marcando o último toque do jogador do Santos. E por isso o lateral para o time do Grêmio. Aí o giro do Cláudio Pitbull saiu da marcação do Léo. Ótima abertura para o Marcinho. Cortou para dentro. O Roberto Santos ficou bravo. Queria o cruzamento de primeira. Foi desarmado. Camisa número 10 do Grêmio. Tentativa era do Marcelinho. Recuperação do time Santista. Aí o Preto Casagrande. Fabinho. Paulo César de novo no apoio. Cruzamento tocou no Douglas. Completou o Luciano Santos. Aí o Roberto Santos e a falta do Ávalos sobre o camisa número 9 do Tricolor Gaúcho. Você vê de novo aí a chegada por trás do Ávalos. Fazendo a falta no Roberto Santos. O Grêmio Oswaldo tem uma dívida aproximada em 100 milhões de reais. Gerada essa dívida por um déficit mensal de 500 mil. Sem contar ações que tem na justiça dos jogadores como o Danley e Mauro Galvão. E aí o David arranca para cima do Alex Xavier. Aí o Ricardinho. Abertura lá na direita para o Marcinho. Faz uma graça. Pedala de um lado para o outro. Vem para a área. Batido. Balou aí. Meio de bandido. Meio de zagueiro. Mas fez o suficiente para evitar que ela chegasse no David coladinho ali no camisa número 3. Você viu de novo. Escanteio para o Santos lá pela direita. E a torcida Santista empolgadíssima aqui em Rio Preto. Cobrança curtinha do Ricardinho para o Preto Casagrande. Outro cruzamento. Olha o Leonardo de cabeça. Olha o Ávalos. Gol. É de Ávalos. É do Santos. Doze minutos deste primeiro tempo aqui em Rio Preto. Os dois zagueiros na jogada. O Leonardo brigou com a defesa. O rebote sobrou para o Ávalos que soltou o pé direito com vontade estufando a rede. De novo para você. A disputa do Leonardo com o Roberto Santos. Santos sobra de bola para o Ávalos que mandou para a rede e saiu para comemorar a Ávalos. Dois para o Santos. Zero para o Grêmio. Antes de 15 minutos de jogo o Santos já abre dois gols de vantagem aqui em São José do Rio Preto. Primeiro gol do Ávalos em 18 partidas com a camisa do Santos neste brasileiro. Olha estava mais ou menos escrito que poderia acontecer isso porque o Santos é o time que manda na partida. É o time que toma a iniciativa. O jogador Márcio, goleiro do Grêmio, realmente tem uma missão complicadíssima. A defesa do Grêmio é uma defesa muito fraca. O Santos se envolve com facilidade e se mantiver esse mesmo ritmo pode chegar aí uma goleada histórica no dia de hoje. Toca a bola o time do Grêmio no campo de defesa. Tenta se reorganizar, tenta se encontrar na partida o time gaúcho. Chegamos agora a 14 minutos. Está 2 a 0 para o Santos. Ricardinho de pênalti e Ávalos. Aí Luciano Santos. Bruno Coutinho. Dois para o Santos, zero para o Grêmio. Cláudio Pitbull. Chega na marcação ali o David. Bruno Coutinho. Devolução para o Cláudio. Chega bem a defesa do Santos ali, contorna tudo. Preto Casagrande. Ricardinho lançamento na velocidade para o Basílio. Ele contra o Balói. Mano a mano. E o Balói faz a falta no Basílio, fica sentado no gramado. Você está vendo aí a chegada, o empurrão do Balói. Toquezinho ali no tornozeiro do Basílio. Recuperado o atacante Santista. O time da Vila tem a falta lá pela direita. E aí a discussão do Edilson com o Balói. O Balói argumenta com o árbitro Edilson. Soares da Silva, a falta está marcada. E o Santos tem a chance aí no cruzamento. É injusto o Balói ter que correr atrás do Basílio, né? É complicadíssimo para ele. O Douglas é o único homem aí fazendo uma mini barreira, apenas uma proteção. Está vendo um desentendimento aí no Ciamburgo com o policiamento. Vem cruzamento para a área. Tirou de cabeça o Bruno Coutinho. Davi para o Léo. Aí o Marcinho. Fabinho. Dois para o Santos, zero para o Grêmio. Preto, Casagrande. David. Ricardinho. Passou o Paulo César e recebeu. Vem por baixo o cruzamento. Talon tocou no Douglas, na sequência o Cossito sofre a falta do Paulo César. Bola parada no campo de defesa favorável ao Grêmio, olha aí. A falta do Paulo César sobre o camisa número 5 do Tricolor Gaúcho. Oswaldo, aqui alguns torcedores estavam xingando o técnico Luxemburgo. Os seguranças do Santos vieram com uma violência. Ao melhor estilo aqui do Mike Tyson, o segurança do Santos deu um soco no torcedor aqui. Coisa que eu não vi há muito tempo. A gente está vendo aí as imagens recuperadas. Os torcedores discutindo ali, evidentemente, a truculência de algumas pessoas do Santos. Também não adianta nada. Uma conversa pode resolver muito mais e resolve mesmo. Partir para a violência, partir para a agressão, para o lado físico. Só tumultou ainda mais a situação. O espetáculo está bonito, o jogo está bem disputado. O Santos vencendo 2 a 0. Lutando para conquistar o título brasileiro de 2004. Basílio está fora do jogo com um problema na mão direita. E o Santos toca a bola lá pelo lado direito. Aí o Preto casa grande. Liberdade para o Léo. Abertura para o David. Sai na marcação ali o zagueiro Alex Xavier. O David rola a bola, puxa. Vem meio na contramão, centroavante, camisa 9 do Santos. E o Alex Xavier chega forte, pega na bola, pega no David. Aí o Basílio à beira do gramado pedindo autorização para voltar. E aí a chegada forte do Alex Xavier, que não foi na bola não. Foi só no tornozelo do David. E saiu o amarelo para o camisa número 4 do Grêmio. Primeiro cartão amarelo da partida. O Alex conversa ali com o David. Pede desculpas. A distância parece isso. E o Ricardinho pronto para a cobrança. Já olhou para a área. Faz a inversão lá para a direita para o apoio do Paulo César. Olha aí o David. Ele e a marcação do Alex Xavier. Recua para o Paulo César. Outro cruzamento. Olha o Ávalos. Márcio. Saiu do gol, fez a defesa. A reposição foi muito ruim. Tem posto de bola o Novo Santos com o Ricardinho. Pode até arriscar para o gol. Preferiu o toque para o Basílio. Passou o Léo. Tentativa do Léo. Perdeu o domínio. Tiro de meta para o goleiro Márcio fazer a cobrança. Vem tocando o Santos de novo. Marcinho a abertura lá na direita para o Paulo César. Marcinho tentou fazer a finta no Douglas. Se atirou. No gramado o Edilson Soares mandou prosseguir. Já saiu de novo errado o time do Grêmio. O Santos mais uma vez recupera a posse de bola no campo de ataque. Ricardinho para o Basílio. Ajeitou para o David. Tira de qualquer maneira o Luciano Martins. Completo o Luciano Santos. A bola já caiu com o Fabinho. Preto Casagrande. Léo Fabinho. Fez a falta ali o Roberto Santos. Falta sobre o camiseta número 5 do Santos. Veja de novo ali. A falta do Roberto Santos sobre o Fabinho. Falta já cobrada lá na direita de novo com o Paulo César. Preto Casagrande para o Basílio. Ele contra o Balói. O Balói sai nas pernas do Basílio. Faz a falta. Falta mais dura de novo. Balói largou a bola. Foi no corpo do Basílio. Já leva amarelo. Camisa número 3 do Grêmio. Os dois zagueiros do Grêmio. Olha aí. A bola já tinha passado. O Balói foi no corpo do Basílio. E o amarelo mostrado para o zagueiro central da equipe do Grêmio. O Balói. Aí o Márcio começa a orientar a proteção para o canto esquerdo. São dois jogadores na barreira. Paulo César ajeita com carinho. Ricardinho também por ali. Boa chance para o Santos ampliar. Dois para o Santos. Zero para o Grêmio. Passamos de 20 minutos do primeiro tempo. Ricardinho rolou para o Preto Casagrande. Bateu para o gol. Encobriu a meta do Márcio. Vai sair jogando lá atrás o time do Grêmio. Veja de novo. Chute do Preto Casagrande. Por cima do gol. Aí o Roberto Santos. Girou para cima do Ávalos. Fez o cruzamento. Fabinho faz o domínio. Chuta para frente. Ela fica ali no lateral direito. Luciano Martins. Marcelinho. Ele contra o Fabinho. Ganhou. Ávalos. Joga para a linha de fundo. Escanteio para o time do Grêmio. Aí o goleirão Mauro. Que ainda não trabalhou nesta partida. Passamos de 22 minutos. Por enquanto o Mauro não foi exigido pelo time grêmista não. Aí o Ávalos autor do segundo gol. Esse é o Alex Xavier que vai chegando para tentar a jogada pelo alto. Cobrança do Cláudio Pitbull. Primeira trave. Tirou Paulo César. Disputa de bola do Léo com Marcelinho. Sobra do Luciano Martins. Tira de primeiro o Leonardo. O Léo evita a saída. Ajeita para o Basílio. Fez uma graça ali o Basílio. Luciano. Santos para o Cláudio Pitbull. Puxa o cruzamento. Passou por todo mundo. Olha o gol. Gol. É de Baloi. É do Grêmio. 23 minutos do primeiro tempo. Uma desatenção total da defesa do Santos. O cruzamento do Cláudio Pitbull. Veja. Passou pelos zagueiros. Passou pelo Leonardo. Passou pelo Paulo César. Não passou pelo Baloi, não. Ao melhor estilo do artilheiro oportunista. O zagueirão Baloi. Desviou para o fundo da rede. Aproveitando-se do descuido da zaga do Santos. Baloi diminui. Dois para o Santos. Um para o Grêmio. Aqui em São José do Rio Preto. Panamém. O Baloi tem 23 anos. É o segundo gol com a camisa do Grêmio neste brasileiro. E um detalhe interessante do Baloi. Os dois gols que ele fez com a camisa do Grêmio. Exatamente contra os dois principais times. E faz esse gol de novo. Segundo gol do Baloi. De acordo com a informação do nosso Edson Souza. O segundo gol em dois jogos consecutivos. Aliás, um gol que coloca o Grêmio de novo dentro da partida. Coloca no jogo outra vez o time gaúcho. Porque, você dizia Oswaldo, o Grêmio não ameaçava. O Mauro não havia feito qualquer defesa. E aqui, sempre através dos pés de Cláudio Pitbull. Sai a bola. Um lançamento perigoso. Na diagonal. A defesa do Santos acaba só observando. Uma desatenção total. E o Baloi oportunista foi lá para diminuir. E o Santos tenta responder ali. Tentativa do David com o Léo. Desarme feito pela zaga do Grêmio. Sai jogando com o Cláudio Pitbull. Dois para o Santos. Um para o Grêmio. Lançamento ali para o Marcelinho. O assistente está marcando a falta. O empurrão do Marcelinho sobre o Ávalos. Vamos chegar a 25 minutos deste primeiro tempo. São Paulo é o terceiro com 78 pontos. O Vitória é o vigésimo primeiro na zona do rebaixamento com 48. Resultado perigosíssimo para o rubro negro baiano. Ótimo para o tricolor paulista. Aqui dois para o Santos. Um para o Grêmio. Ricardinho de pênalti. Ávalos para o Santos. Balói diminuiu há pouco para o Grêmio. Vai o Peixe lá pela direita. Marcinho. Preto Casagrande. Pode arriscar. Bateu para o gol. Assustou ao goleiro Márcio. Linha de fundo. Tiro de meta para o Grêmio. Sai jogando mais uma vez lá de trás o tricolor gaúcho. Passamos de 26 desse primeiro tempo. Dois para o Santos. Um para o Grêmio. Aqui vem o Santos. Léo. Ótimo passo. Ricardinho. Olha o terceiro. Gol! É de Ricardinho. É do Santos. 26 minutos do primeiro tempo. Um passe sensacional do Léo para o Ricardinho. De novo para você. A infiltração do Ricardinho por trás da marcação da defesa gremista. Dominou no peito. Bateu de pé esquerdo. Ela passou ainda por baixo do corpo do Márcio. Foi para o fundo da rede. Ricardinho. O segundo dele no jogo. Terceiro do Santos. Três para o Santos. Um para o Grêmio. Aqui em São José do Rio Preto. É o nono gol do Ricardinho. E com a facilidade até espantosa. O time do Santos chegou. O Léo foi trabalhando. Ergueu a cabeça. Fez o passe para o Ricardinho. Que teve tempo de dominar no peito. E concluir para o fundo do gol. É o Santos. Ao Santos não basta vencer. Ele dá espetáculo no dia de hoje. O Léo realmente tem uma determinação tática. Tem uma definição. Para saber exatamente aquilo que ele precisa fazer no dia de hoje. Já obtém neste exato momento. Há 27, quase 28 minutos do primeiro tempo. O placar que o Grêmio impôs ao time Santista. No primeiro turno. 3 a 1. Vence com tranquilidade. Vence com correção. Vence com facilidade o time Santista. E quer mais. Lá pela direita o Basílio. Contra o Baló. Linda finta do Basílio no Baló. Aí no cruzamento. Batida. Que golaço. David. Gol. É de David. É do Santos. Uma jogada sensacional do Basílio lá pela direita. E não menos belíssima conclusão do David. De novo. A finta do Basílio é para desempregar o Baló. E o cruzamento para o David. Corpo no alto. Giro com toda a categoria. E um golaço do Camisa 9, David. O quarto do Santos. O Peixe dispara uma goleada para cima do Grêmio aqui em Rio Preto. 4 a 1. 28 minutos do primeiro tempo. É o vigésimo primeiro gol do David. Ele se iguala ao Robinho. E o Grêmio com esses quatro gols tomou 76. É a segunda pior defesa do brasileiro. Só pede para o Atlético Mineiro que já tomou 77. E você falava em espetáculo. Renato Leal e o quarto gol do Santos. Foi um espetáculo. Jogadaça do Basílio para cima do Baló. E a conclusão maravilhosa do David. Fazendo quatro para o Santos. Um para o Grêmio. Para delírio. Para deixar enlouquecida a torcida Santista aqui em São José do Rio Preto. Um para o Grêmio. Sai jogando o time da Vila lá pela direita o Marcinho. Ele contra o Baló. Chega na bola ali o Leonardo. Faz a falta no Cláudio Pitbull. Falta marcada pelo Edilson Soares da Silva. Passamos de 30. 30 minutos e meio. Quatro para o Santos. Um para o Grêmio. Falta rapidamente cobrada. E o apoio do Luciano Martins. Vem na marcação o Léo. Marcelinho. Com ele o Fabinho. O assistente está marcando a falta do Fabinho. Sobre o Marcelinho. Falta para o Grêmio. Pela direita no campo de ataque. Se enroscaram aí. Você vê o Fabinho e o Marcelinho. O assistente marcou a falta do Santista. Sobre o camisadés gremista. Aí o Luciano Martins. O Mauro lá atrás. O Ricardinho aqui à frente. A orientação do goleiro. O Cláudio Pitbull na cobrança da falta. Olha o Alex Xavier. A bola tocou no Ávalos. Foi para a linha de fundo. Escanteio para o time do Grêmio. De novo. Olha a cabeçada ali. A bola toca no jogador ainda do Santos. No Ávalos. E aí a preocupação do Cláudio Duarte. O Roberto Santos dentro da área. Vem cobrança de escanteio do Cláudio Pitbull. Tira mais um. O Ávalos de cabeça. O rebote cai com o Cossito. Aí Luciano Martins. Pode até arriscar. É o que ele faz. O Alex Xavier fica com ela no meio do caminho. Bruno Coutinho. Aí o Baloi. Tenta sair da marcação do David. Joga para a linha de fundo. Centro avante. O artilheiro dando uma força também para a defesa. Escanteio para o Grêmio. Agora lá pela esquerda. E o Baloi se envolvendo em lances interessantes na partida. Fazendo o gol do Grêmio. Mostrando todo o oportunismo. E tomando uma finta desconcertante no quarto gol do Santos. Cobrança do Pitbull. Fechada. Mauro dá um soco na bola. Ela vai saindo em arremesso lateral para o time do Grêmio. Aí o goleiro Mauro. Você vê de novo. Mão direita do Mauro dando um soco. Tirando da área. Alex Xavier. Tenta sair do Ávalos. Tira de qualquer maneira o zagueirão Santista. Disputa de bola do Basílio com o Cossito. Caiu para o Luciano. O camisão número oito. Luciano Santos. É lateral para o time da Vila Belmiro. No campo de defesa. E dois pontos interessantes. Por mais de dois minutos. Praticamente aí o Baloi e o Alex Xavier aumentando a estatura do time do Grêmio na área do Santos. Tentando aproveitar outra vez. Através de um zagueiro para diminuir o placar. A vantagem que o Santos tem aqui. Só que fica muito difícil para o Grêmio. Porque o Cossito tem que sair jogando. E não é um jogador que tem esse tipo de característica. Que ele não pensa o jogo. Ele não é o cerebral do time do Grêmio. Teria que ser basicamente aí o Marcelinho. Mas não encontra espaço para fazer esse trabalho. O Santos joga muito à vontade. Joga tranquilo. Joga com espaço. Alternando aqui com o Léo. Com o próprio Paulo César. Enfim. Chegando nos momentos em que pode abrir espaço. E criar a alternativa de conclusão. Santos vence e convence na partida. E você estava revendo mais uma vez a jogada do Basílio. Gol do David. Arrancando os aplausos do Vandeleiro Gemburgo. Vem Santos. Léo. David. Dessa vez melhor do que ele. O Cossito desarmando o centroavante do Santos. Luciano Santos. Marcelinho. Quatro para o Santos. Um para o Grêmio. O Cláudio Pitbull. Bateu para o gol. Mauro. Defesa do goleiro do time do Santos. Olha aí de novo a conclusão do Pitbull. E a defesa do Mauro. Jogando para a linha de fundo. Na jogada individual do Marcelinho. Passe para o Pitbull. E a defesa do goleiro Santista. Cobrança do Cláudio. Aperta lá para o Bruno Coutinho. Ajeitou de cabeça. Tirou de cabeça também o Ávalos. Domina o Ricardinho. Já faz o lançamento para o Basílio. Condição legal. E olha aí o goleiro Marcio jogando de cabeça. A bola vai sair juntinho. A bandeira para a linha de fundo. Escanteio. Olha o Marcio aí. Olha o que fez o jogador da equipe do Grêmio. O goleiro. Só lembrei, Oswaldo, que o Santos tem o ataque mais positivo desse brasileiro. Com os quatro gols marcados hoje. A artilharia já soma 97 gols. Masílio se movimenta ali pela área do time do Grêmio. Espera a cobrança do escanteio lá pela direita do Ricardinho. Olha o cruzamento. Tirou na primeira trave ali o Douglas. Aí o Luciano Martins. O rebote já cai com o preto Casagrande. 4 a 1 para o Santos. Léo inversão para o Ricardinho. Chega o Roberto Santos ali de cabeça. Joga para a linha de fundo. Escanteio favorável ao time do Santos. Mais um lá pela direita. Olha o desvio de cabeça de novo para a linha de fundo. E vem cobrança de escanteio. Lá do Roberto Santos. Completa o Alex Xavier. Preto. O assistente está marcando ali o impedimento do Ricardinho. Protestos da torcida Santista. Mas o impedimento está marcado. E marcado de forma inclusive equivocada. Pelo meio, o Cossito dava condição. Vamos, vamos aí Alex. Vamos, Alex. Vamos, Alex. Vamos, Alex. Outro lado. Desculpa. Desculpa. Aí o Marcelinho. Faz a falta ali o Marcinho. Falta favorável ao time do Grêmio. Veja de novo aí o toque do Marcinho no Marcelinho. E o Edilson vai ali com o spray já marcar o local exato da cobrança. Quatro para o Santos. Um para o Grêmio. Vamos. Ricardinho é o homem base. Braço direito erguido ali ajudando o goleiro Mauro na formação da barreira. E aí o Cláudio Pitbull. Vamos observando ver se tem um cantinho ali para bater direto. Vem cruzamento. Olha o desvio. Tirou o David. A bola sobrava para o Bruno Coutinho lá pela esquerda. Aí o Luciano Santos. Abertura para o Luciano Martins. Marcelinho. Falta do Fabinho sobre o camisa 10 do Grêmio. O Fabinho abre os braços. Não gosta. Mas você vê ali a mão esquerda do Fabinho fazendo realmente um empurrão. Parando o Marcelinho. A falta marcada pelo Edilson contra o time Santista. Sempre o Pitbull na cobrança. Outro cruzamento. Tirou o Ávalos. Completa o Preto Casagrande e sai jogando o Santos. Ricardinho, Fabinho e o Léo. É rápida a transição do Santos. Defesa, ataque, arranca o Léo na velocidade. E aí só foi uma falta duríssima do jogador do time do Grêmio. Fica caído o Léo. Falta marcada pelo Edilson Soares da Silva. O jogador do Grêmio também se machucou. Você vê de novo. Entrada por baixo do jogador da equipe gremista. É o Luciano Martins, o camisa número 2. Quem faz a falta no Léo. Mais uma vez para você a repetição. Aí a falta do Luciano Martins sobre o camisa número 3. Léo. Falta relativamente perigosa. Aí o Márcio orientando a barreira. São quatro protegendo. O Luxemburgo aproveita para dar uma instrução para o goleiro Mauro. Você vê. E é o Paulo César. Rolou para o Preto Casagrande. O chute passa junto à trave direita com o Perigo. Batida forte do Preto Casagrande no canto baixo direito. O Márcio estava na linha da bola, mas... Chute perigoso do Preto Casagrande. Você vê de novo. Passou pertinho do canto direito do gol do Márcio. O que é o Paulo César? Obrigado. Aqui o Marcinho faz a finta sobre o Douglas. Leva para a beirada do campo. De novo a marcação do Douglas. O Marcinho volta para o Paulo César. Fabinho. Passamos de 40. 4 para o Santos. 1 para o Grêmio. Preto Casagrande. Ricardinho. Basílio. De pé em pé o Santos chega. Basílio soltou o pé direito. Travou o Alex Xavier. Rebote do Fabinho. Abertura para o Paulo César. Vai inteiro para o ataque o Santos. Quer mais. David. Trouxe para o meio. Ricardinho. De primeira para o Fabinho. Preto. Aí o Paulo César. Abriu para o Marcinho. Vem cruzamento. Por baixo. Ela tocou no Douglas. Foi para a linha de fundo. Escanteio favorável. O time do Santos lá pela direita. Santos já cobrou o escanteio. Preto Casagrande. Levantamento para a área. Tirou de cabeça o Luciano Santos. Ela vai caindo aqui em lateral. O Leo deixa sair. Tem tranquilidade para repor a bola em jogo. Olha aí o Basílio. Sem querer deu certo. Dá tudo certo para o Santos. Só não deu o passe do Basílio para o Marcinho. Ela sobrou nas mãos do Márcio. Agora tem um detalhe interessante aqui que o nosso amigo assinante está observando. O time do Grêmio em determinados momentos tenta fazer a famosa linha inteligente. E deixa o Santos muito próximo de fazer algumas conclusões. Porque não está tão entrosado assim o sistema defensivo do Grêmio. Que aliás durante todo o campeonato não foi o seu forte. E o Santos é um time que toca. É um time que progride. É um time que realmente está à vontade na partida. Alternando jogadas pela esquerda, pela direita. Enfim. É o Santos que a torcida espera. É o Santos que o torcedor aguarda que possa chegar aí a mais um título brasileiro. E aí o Ricardinho faz o lançamento para o Basílio. Vamos acompanhar esse ataque do Santos aqui pela direita. Ele contra o Balói. Agora foi bem. O zagueiro Panamém. O melhor para o Balói. Na bola com a autoridade. Desarmou o Basílio. Saiu jogando. Aí o Bruno Coutinho. Vem, Marcelo. Vem, Marcelo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não teremos acréscimo. Segundo o Edilson Soares da Silva, vamos terminar em cima dos 45. Quatro para o Santos, um para o Grêmio. Neste momento, com esta combinação de resultados, o Santos está reassumindo a liderança. Ficariam os dois times empatados com 83 pontos. O Santos com uma vitória a mais sobre o Furacão. Aí a poste de bola para o time do Santos no campo de defesa. O Roberto Santos tentou a jogada. Você reviu. E o time da Vila sai jogando com Ávalos. Preto Casagrande. Olha o Santos de novo chegando aqui na liderança. Davi. Preto Casagrande. Disparou para o gol. Márcio vai no canto e faz a defesa. Batida forte do Preto Casagrande. O voo do Márcio de novo para você por outro ângulo. E o escanteio para o time do Santos. Olha o semblante do goleiro Márcio. Diz tudo, né? Não precisa falar absolutamente mais nada. Cobrança do Preto. Aqui na intermediária para o Paulo César. De cabeça responde lá atrás o Alex Xavier. 45 e 20. Aponta o centro do campo o Edilson Soares da Silva. Termina o primeiro tempo aqui em Rio Preto. Para a festa dessa enorme torcida do Santos. 4 para o Santos, 1 para o Grêmio. Aí está. Mexeu na bola o Grêmio. Começa o segundo tempo aqui em São José do Rio Preto. 4 para o Santos, 1 para o Grêmio. Emoções do Brasileirão 2004 para você na antepenúltima rodada. Rodada que até esse momento vai levando o Santos de volta à liderança. Aí a primeira falta da etapa final sofrida pelo jogador da equipe grêmista. Aí a primeira participação do Ian. Você confere a alteração. Ian 16, saiu 11. Bruno Coutinho. Esta é uma das mudanças. Ricardinho fez uma tabela ali sem querer, é claro, com o Edilson Soares da Silva. Tocou atrás com o Paulo César. Fez um lançamento para o Basílio. Equivocado o Paulo César. Camisa número 4. Aí o lateral direito do Santos. Aí o Cláudio Duarte. Técnico grêmista. E o Márcio faz uma bobagem. Sai jogando errado. O Marcinho já retomou para o Santos. Ricardinho. Rávalos e o apoio do Léo. Tocou no Luciano Martins. Posta de bola para o time da Vila. Oswaldo, o problema aqui com o torcedor. O técnico Wanderlei Luxemburgo reclamou que esse torcedor estava perseguindo a delegação. Desde o hotel. Falando com relação ao Corinthians, a MSI. E veio aqui xingar também atrás do banco. E ele acabou, o Wanderlei, discutindo com o chefe do policiamento. Queria que o torcedor saísse daqui. Um minuto e meio. Quatro para o Santos, um para o Grêmio. Abertura do Preto Casagrande para o Paulo César. Marcinho. Novo Paulo César, agora o Fabinho. Ricardinho, abertura para o Ávalos. Arrisca uma subida para o ataque. Aí o zagueirão é o autor de um dos gols do Santos. Olha o Ávalos. E chega bem. Cruzamento. Toca no Renato. Ele desvia para a linha de fundo. Escanteio para o time do Santos. Olha a chegada do Ávalos aí. Quando a fase é boa, a confiança aumenta. E aí o zagueirão arriscou uma subida para o ataque. Fez uma boa jogada. Ganhou o escanteio. O Alex Xavier conversa ali com os companheiros de defesa. O Renato cola na marcação do David. Vem cobrança do Preto. Fechada. Olha o gol. Chega ali o Leonardo. Mas o Edilson está marcando uma falta. Um jogo perigoso. Uma solada. Vamos rever o lance. Saída em falso ali do goleiro Márcio. E nesse momento aí, olha aí o Leonardo. Ele chega fazendo a falta no Alex Xavier. Pé direito erguido do Leonardo. Falta marcada contra a equipe do Santos no ataque. Sentiu uma contusão aí. Sente o Alex Xavier. Está caído o número 4. E o jogo paralisado neste começo do segundo tempo aqui em São José do Rio Preto. Olha aí o Claudio Duarte acabou fazendo exatamente aquilo que nós imaginávamos no intervalo. Você traz o time um pouquinho mais, né? Para resguardar aqui o seu sistema defensivo. Enfiou o Renato na equipe, né? No primeiro tempo, o Bruno Coutinho não produziu absolutamente nada. Então ele cuida de dar um pouco mais de proteção ao lado direito da defesa. E o Ian tentando criar alguma coisa além daquilo que produziu o Marcelinho no primeiro tempo. Que, aliás, convenhamos, foi muito pouco. Tudo bem com o Alex Xavier. O jogo recomeça. Aí o Baló já sofre a marcação. A pressão aí dos jogadores santistas. Toca para o Alex Xavier. Aí o Cossito. Sai jogando o time do Grêmio. Vai trocando de mãos mais uma vez a liderança do Brasileirão. Olha o Grêmio com o Douglas. O Douglas arriscou para o gol. Tocou no Leonardo. Vai para a linha de fundo. Escanteio para o time do Grêmio. De novo a batida aí do Douglas. O desvio no corpo do camisa meia do Zé do Santos. E o escanteio para o tricolor gaúcho pela esquerda. Partida paralisada. Tem o jogador do Grêmio caído. É o camisa número 9, Roberto Santos, nessa disputa com o Ávalos. Disputa de bola do Ávalos com o Roberto. Levou a pior o atacante gremista. Vai ser retirado de maca para o atendimento mais cuidadoso. Mais uma vez para você aí o lance. No momento que caiu ali o jogador. Ávalos caiu sobre o Roberto Santos que está sendo retirado aí de maca. E o Vandeleiro Xemburgo. Sentado na sombra ali. Santos 4 a 1. Tem escanteio. Time no Grêmio. Aí o Mauro atento, preocupado lá atrás. Cobrança do Cláudio Pitbull. Fechado na primeira trave. Tirou o Mauro. Caiu com o Preto Casagrande. Sofreu a falta aí do camisa número 13. Renato falta para o Santos no campo de defesa. Aí o David. Preto Casagrande. Tem espaço, faz abertura para o Paulo César. Já chegou no apoio. Camisa número 4 do Santos. Cruzamento para a área. Desvio do Alex Xavier. Chegou antes do Marcinho. O Léo ganha do Luciano Santos. Vem o Santos. Vem o Léo. Cruzamento. Márcio tira. Completa o Douglas. Lá pela direita o Cláudio Pitbull. Ele contra o Leonardo. Fabinho também chega para dar uma força. Perdeu domina aí o Pitbull. Apenas a posse de bola para o time do Santos. Pitbull perdeu ali. A pisada, o controle da bola. E o Santos sai jogando. Ricardinho. Capitão do Santos fez dois dos quatro gols do time da Vila. Um do Ávalos, um do David, dois do Ricardinho, quatro para o Santos. Balói marcou para o Grêmio que tem um. Esforço do Fabinho ali. Toca para o Preto Casagrande. Abertura para o Léo. David. Vem pelo meio. Faz o passo para o Marcinho. Atrás dele, o Alex Xavier tira. Calma, calma. Aí o Paulo César Preto Casagrande Basílio, ele contra o Balói Tenta sair do Balói ali o Basílio Último toque foi dele Tiro de meta para o goleiro Márcio Sair jogando, favorável é o Grêmio Olha aí o Basílio, a disputa de bola com o Balói Não teve domínio, o atacante Santista E o Grêmio tem o tiro de meta Já o Grêmio, Oswaldo, pode arrastar Mais perto da segunda divisão ainda O Atlético Mineiro, próximo adversário do dia 12 E o Guarani, dia 19 Em Campinas Pega atenção para o Luciano Santaério no jogo Santaério no jogo Fabinho Faz o giro sobre o Roberto Santos Encosta para o Preto Casagrande Aí o zagueiro Leonardo também já aparecendo no campo de ataque Rolou para o Fabinho Ricardinho, Santos tem liberdade para trabalhar Ricardinho para o Marcinho Abriu para o David Vem chegando o time da Vila Fabinho Preto Casagrande para o Basílio Aí a proteção do Balói Agora foi bem, mais uma vez o Balói Vai se recuperando na partida o Balói Luciano Santos Aí o Roberto Santos Ele contra o Leomardo Cruzamento Tocou no zagueiro Santista Linha de fundo Tem escanteio Time do Grêmio Aí a jogada do Roberto Santos A bola tocou no Leomardo Foi para a linha de fundo Cobrança do Ian Aí o Roberto Santos espera o cruzamento Pegou mal na bola o Ian Tirou ali o Paulo César Completo Léo Renato Jogada do Balói lá pelo ataque Desarmado Aí o Basílio ganhou do Douglas Escapou da falta Arrancou o Basílio Para o Marcinho Para o David O Basílio já está desmarcado E está impedido Não está valendo nada não O Basílio já estava impedido O David demorou-se um pouquinho Para fazer o passe E aí o Basílio em impedimento Veja Lance claro de impedimento Bem marcado pelo assistente Número 1 O Elson Passos Senna Filho Olha é o time do Santos Jogando no ritmo E da maneira que ele quer Quando tentar imprimir Um pouco mais de velocidade Partiu para o contra-ataque Agora dando um pouco mais de espaço Para o Grêmio Tentar criar alguma coisa O Santos fatalmente Vai levar muito perigo Contra a meta do goleiro macho Por quê? Porque tem facilidade Agora o Cossito fica praticamente Alternando com o Xavier Para fazer a cobertura De último homem ali No sistema defensivo Enquanto que o Luciano Santos Procura dar um apoio Para o Ian Criar alguma coisa E na verdade Não está fácil não O Santos realmente Continua mandando no jogo Tem total e absoluto Controle da partida E o Santos não vence o Grêmio Há dois anos Ou quatro jogos A última vitória do Santos Contra o Grêmio Aconteceu na primeira partida Acompanha esse ataque do Santos Aí o David O cruzamento para o Marcinho Ele e o Cossito Melhor para o volante gremista Dá um tapa na bola Ajeita ali para o Douglas Mas eu dizia A última vitória do Santos Sobre o Grêmio Aconteceu na primeira partida Das semifinais No mata-mata do brasileiro De 2002 Foi 3 a 0 para o Santos Na Vila Belmiro Dia 1º de dezembro de 2002 Dois gols do Alberto Um do Robinho Depois Depois do jogo da volta O Santos perdeu Para o Grêmio Por 1 a 0 Lá no Olímpico Gol do Rodrigo Fabre Mas no saldo de gols O Grêmio Foi eliminado O Santos chegou à decisão E depois foi campeão Sobre o Corinthians Olha onde está o Roberto Santos Centro-avante Camisa 9 do Grêmio Faz o passe Lá na direita Para o Luciano Martins E aí o Luciano Santos Claudio Pitbull Ian Balói Sobe para o ataque O zagueiro do Grêmio Faz boa tabela com o Ian Olha o Balói chegando Dois na marcação Mesmo assim ele consegue O passe para o Douglas Cruzamento Mauro Pega a larga Pega de novo O goleiro Santista E já coloca Para correr o Basílio Ele contra o Renato Na velocidade O Basílio tem mais condição Faz o passe Para o Ricardinho Vem chegando o Santos Olha o Marcinho Passou por trás O David Para o Ricardinho Chega bem Na cobertura Luciano Martins Faz o deságua No momento exato Dividida mais forte Ali do Fabinho Com o Roberto Santos A bola cai na zaga central Aí com o Ávalos David Paulo César Ricardinho Fabinho O Grêmio observa O Santos Troca a bola Troca passes No campo de ataque Ricardinho Já passou Paulo César Passou e recebeu Ricardinho Ótimo passe Por dentro Para o Fabinho Pode até arriscar Tem espaço Para penetrar Para invadir Basílio Disparou Para o gol Por cima Linha de fundo Tiro de meta Para o Márcio Fazer a cobrança Fazer a cobrança Aqui o Santos Sai jogando Com o Ricardinho Já chegou Ao campo de ataque O Basílio Disparou por dentro Ele tocou no Marcinho Na sequência O Balói Sai jogando Errado O Preto Casagrande Para o Basílio Cruzamento Lá do outro lado Tira de primeiro Luciano Martins Paulo César Fabinho David Tenta sair da marcação Ali do Luciano Martins O Renato Também por ali Ele rola atrás Com o Fabinho Desarmado Pelo Ian Esse é o Luciano Santos Claudio Pitbull Melhor para o Ávalos Toca atrás Para o Leomardo Começa tudo de novo No campo de defesa O time do Santos Paulo César Leonardo Ávalos Aí o Fabinho Lá pela esquerda Está o Ricardinho O Leão Já passou por dentro Na velocidade Olha o passe Para o Leão Proteção E o Juiz Está marcando A falta do Leão No campo de ataque Aqui vem Grêmio Douglas Para o Roberto Santos Tranquilidade Para o Mauro Fazer a defesa Passe errado No Douglas Para o Camisa 9 Roberto Santos Olha a liberdade Que tem o Ricardinho Pelo meio David Já vai na marcação Dele o Renato David vem por dentro Para o Ricardinho Fez o corta-luz Ali era inteligente Para o Marcinho E na sequência Assolada do Marcinho Sobre o Baló E falta contra o Santos No campo de ataque Vamos chegar a 18 Deste segundo tempo 4 para o Santos 1 para o Grêmio O Santos visivelmente administra A vantagem conquistada No primeiro tempo Toca a bola Troca passes Fabinho O apoio do Léo Marcinho Ricardinho Fez um giro sobre o Ian Ali Tocou atrás Para o Fabinho Aí o Preto Casa Grande Ele pega bem na bola Arriscou Márcio Faz a defesa E o Santos Tranquiliza E vai esperar o jogo acabar Desse jeito Se o Grêmio não quiser mais nada Não Renato? É E pelo jeito O Santos vai terminar Exatamente dessa maneira Em ritmo de coletivo Tocando a bola Abrindo pelas extremas Fazendo com que o Ricardinho Possa reger E organizar O time da melhor maneira possível Porque o Grêmio não é uma equipe Que ofereça resistência Não tem força Para reagir Não só pelo aspecto Na partida Mas o emocional do Grêmio Está efetivamente Com a sua queda Com o seu rebaixamento Está a zero Enfim É essa situação Porque o Santos É extremamente superior E por isso Vence com tranquilidade Lançamento do Preto Casagrande para o Basílio Se ele pegar Pegou Dominou Cruzamento Para o Márcio Para oático Não tem força Senador Não tem força Não tem força Mas tem força É esseterm Sorocres Primeiro Não tem força Olha o chute do Cláudio Pitbull e a defesa do Mauro. Lance bonito, arremate bonito do Pitbull. E o salto do Mauro fazendo a defesa parcial. O Léo fica com ela lá pela esquerda. O Luxemburgo quer que o time vá mais à frente. Disse para o Léo, mandou um recado para o Basílio, para o David, que é o time no ataque. Passamos de 20 deste segundo tempo. 4 para o Santos, 1 para o Grêmio. Aí Ricardinho, tem liberdade. Tentou o chute para o gol, ela tocou no Alex Xavier. Volta o Ricardinho, Basílio, aí o Preto. Outro chute, Márcio. Soltou para o meio da área. E na sequência o Basílio faz a falta ali, empurra o Alex Xavier. O Alex empurra o Basílio. E dependendo da interpretação do Edilson, o Alex pode até ser expulso. O Alex Xavier que já tem amarelo. Olha o chute de novo aí. O rebote do Márcio. E na sequência o Basílio pula com o Alex, que fica bravo. Aí vai para cima do Basílio, empurra o Basílio. Vai contemporizar, vai conversar, vai deixar tudo tranquilo, vai deixar absolutamente tranquilo. Para não prejudicar ainda mais a equipe do Grêmio, que realmente é um time visivelmente instável no aspecto emocional. Aí o Douglas. Trabalha a bola no campo de ataque, o Grêmio. Aí Cláudio Pitbull. Marcado pelo Leonardo, toca atrás para o Douglas. Vira pelo meio o Luciano Santos. Quem sobe agora para o apoio é o Renato. Pitbull. Roberto Santos. Girou no pé esquerdo, travado no momento exato pelo Leonardo. Ricardinho avança, toca no Marcinho, tocou na fogueira. O Marcinho tentou ainda a abertura para o David. Melhor do que ele, o Baloi. O Marcinho tentou ainda a abertura para o Brasil. Aí o Cossito. Tentou enfiar o passo para o Douglas, desarmado ali. O Paulo César foi bem. David, Ricardinho. Lançamento para a corrida do David. Muito forte, o Alex Xavier tem tranquilidade para dominar. Lançamento para o David. Bateu para o gol. O Márcio caiu no canto. Fez a defesa, jogou para a linha de fundo. Batida forte embaixo do David. O Márcio fez a defesa, o lançamento na velocidade para o David. Veja aí o chute e a defesa do goleiro do Grêmio. Movimentação na área do Grêmio. Aí o Basílio, marcado pelo Baloi. Cobrança de escanteio do Ricardinho. Cruzamento fechado. Tocou o Basílio para a linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Márcio. Toca a bola! Toca! Olha o Santos chegando, o Léo. Tenta sair da marcação do Luciano Martins aí. Toca atrás com o Preto Casagrande. Aí o Paulo César. Preto. Léo. Passou o Preto. Preferiu tocar atrás do time do Santos. Aí o Paulo César. Vem buscar o David. Com ele o Alex Xavier. Saiu também do Ian. Léo. Vem chegando o Santos. Pode arriscar o Léo. Bateu. Ela tocou no Cossito. Foi para a linha de fundo. Escanteio para o time do Santos. Lá pela esquerda. O desvio do Cossito. De novo para você é o arremate do Léo. Ela tocou no camisa 5 do Grêmio. Foi para a linha de fundo. Luxemburgo vai alterar o time do Santos. Vai sair o número 10, Preto Casagrande. Para a entrada do 16, Zé Elias. Você está vendo aí o Preto Casagrande deixando o campo. Zé Elias ali cumprimentando ao companheiro número 10. Aí o Zé Elias, número 16. Primeira alteração do Vanderlei Luxemburgo. Confirma para você. 16, Zé Elias. Saiu o Preto Casagrande no Santos. O Grêmio também mexe. Vai embora o número 7, Cláudio Pitbull. para a entrada do 17, Anderson. Anderson, 17. Saiu o Pitbull. Cobrança de escanteio. Lá pela esquerda. Basílio bateu. Gol! É de Basílio. É do Santos. 26 minutos do segundo tempo. Com muita folga. Com muita liberdade. O cruzamento. Veja de novo. Teve tempo de dominar no peito. Esperar o quique da bola. E aí soltou o pé direito com vontade no canto esquerdo do Márcio. Por outro ângulo para você, Basílio. Quinto do Santos. O primeiro dele no jogo. Santos 5. O Grêmio 1 aqui em São José do Rio Preto. 14º gol do Basílio nesse Brasileiro. Olha, aquilo que a gente dizia, extrema liberdade. Para a conclusão da jogada, o Basílio foi feliz. Matou a bola no peito. Ajeitou o corpo. Esperou ela tocar no chão. E foi para a definição. Sob os olhares dos dois zagueiros da equipe do Grêmio. Distante, que não podiam dar o bote. E daí a conclusão do gol. Olha o Anderson em tentativa de jogada individual do Camisa 17. Chute fraco. Tiro de meta. Tranquilidade para o goleiro Mauro. Lembrando, Oswaldo, que o ataque do Santos funciona bem aqui nesse campo, né? Contra o Fluminense. Mas o Peixe também venceu por 5 a 0. Aí o Zé Elias. Ele contra o Cossito. Olha o chute do Zé Elias. Passou com perigo. Assustando ao goleiro Márcio. Olha o arremate de novo do Camisa 16. Chute forte de pé esquerdo. Márcio saltou, voou para a bola. E ela se perdeu. A linha de fundo. Tiro de meta para o Tricolor Gaúcho. Tiro de meta. Obrigado. Vamos lá, Anderson. Fabinho. Cinco para o Santos, um para o Grêmio. Sequência do Brasileirão, antepenúltima rodada. Paulo César, abertura para o Basílio. Devolveu na fogueira para o Paulo. Meio desajeitado ali, fez o corte o Douglas, ela saiu. Caiu de novo com o Fabinho. Vamos, legal, vamos, legal, vamos! Aí o Léo, Ricardinho, Marcinho. Já ensaiam, grito de olé, torcida Santista, passamos de 30. Cinco para o Santos, um para o Grêmio. Daqui a pouco, Bovio, número 15, e Luizinho, número 18. As outras duas alterações de Luxemburgo no time do Santos. Paulo César. Zé Elias. Saiu da marcação do Anderson, saiu também do Ian. Passou o Léo, passou e recebeu. O Basílio já está livre aqui por dentro. O Léo tentou cavar um pênalti, o Márcio vai pedir amarelo aí, veja. Para o Edilson Soares da Silva. De novo o replay para você. O Léo visivelmente se atirando e é tiro de meta para o Grêmio. No Santos está saindo Ricardinho, número 8, para a entrada de Bovio, número 15. E também vai embora David, número 9, para a entrada de 18, Luizinho. Aí as alterações do time do Santos. Luizinho entrando no lugar do David, Bovio no lugar de Ricardinho. E a essa altura o Luxemburgo poupa os principais jogadores. Isso é visível, não, Renato? Visível porque ele tira os principais articuladores da equipe do Santos. O Ricardinho fez uma partida estupenda, organizando, criando, jogando a bola para as extremas, chamando os alas do Santos para jogar. E o David é aquele perigo constante no arranque, na velocidade, na explosão, deixando sempre o zagueiro com um problema muito sério. Aí o Anderson. Fica com pouco espaço para trabalhar, dois jogadores do Santos ali na marcação. O Paulo César é esse que está com a bola. Saiu bem. Saiu tocando o time do Santos, Bovio. Aí Fabinho. Passamos de 32, 5 para o Santos, 1 para o Grêmio. Paulo César. Basílio. Ele contra o Balói. Passa errado do Basílio, sai jogando o Grêmio e o Ian. Luciano Santos. Márcio bate para frente de qualquer maneira, o goleiro do time do Grêmio, na direção do Roberto Santos. Ele contra o Leonardo. Ficou pedido falta ali o camisa 9 do Grêmio. Não houve nada, segundo o Edilson, sai jogando o time da Vila. Fabinho. Aí o Bovio. Marcinho, Léo. Luizinho. Fez a jogada individual na tentativa ali, fez o passo para o Léo. E o Edilson está marcando uma falta do Luizinho contra a zaga do time do Grêmio. Aí o jogo perigoso, braço esquerdo erguido. Vamos rever o lance. Nesse momento aí, pé esquerdo do Luizinho erguido. E a marcação do Edilson Soares da Silva contra o ataque do Santos. A marcação dobar. Fez a jogada do sombra. Tepera, marca. Obrigado. Aí o Anderson fazendo a abertura para o Douglas. Anderson. Leva pelo meio, sai do Fabinho, sai também. Do Luizinho, agora o toque para o Luciano Martins. Cruzamento para o Ian. Douglas. Chega o Bóvio ali de qualquer maneira, cede o escanteio. De novo aí a chegada do Bóvio. Pontinha na chuteira, jogando a bola para a linha de fundo, cedendo o escanteio para o time do Grêmio. Douglas, cruzamento para a área. Olha o rebote caindo aí com o chute do Luciano Santos. Chute perigoso. Violento arremate do camisa 8. Olha, olha, por trás do gol para você. É que o chute saiu reto, né? Não pegou a curva que o jogador pretendia. Acertou na potência, errou na direção o Luciano Santos. Só lembrando, Oswaldo, a regularidade do lateral esquerdo do Léo do Santos. Hoje ele completa 42 jogos nesse Campeonato Brasileiro. É, nesse chute do Luciano Santos, realmente foi uma pancada, né? Uma pancada porque se ela tem a direção do gol, o Mauro realmente ia ter muitos problemas. Mas o time do Grêmio é exatamente isso. Um time que chega muito pouco, talvez em alguns lances individuais, através do Jan, do Anderson, enfim. É um time que realmente não tem o padrão, um time que não tem a qualidade que o Santos tem de sobra no dia de hoje. Nas duas últimas rodadas, a definição do Campeão Brasileiro. Vamos lá, você volta! Você volta! Vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Olha aí o Anderson, linda jogada individual, arrancou pra cima. Ficou pedindo ali um pênalti do Leomardo. O Edilson olhou pro Anderson e falou, não tem condição, não vou marcar. Saiu jogando o time da Vila. 37 e meio, 5 para o Santos, 1 para o Grêmio. Basílio, Luizinho. Cruzamento pro Basílio, dominou no peito, bateu pro gol, Márcio. Bela defesa do goleiro gremista, bonita também a finalização do Basílio. E aí a falta cometida pelo Leomardo sobre o Roberto Santos. Aí o Camisa número 9, você revê aí o empurrão. Olha o Basílio, você tá revendo. Dominou no peito, soltou o pé esquerdo com vontade e o Márcio fez uma bela defesa. 3 para o Atlético, 2 para o São Caetano. Aqui 5 a 1, Santos. 3 a 0 para o São Paulo sobre o Vitória, 1 a 0 para o Juventude diante do Botafogo. Luciano Martins, cruzamento, tocou no Leom. Ávalos. Zé Elias, Bóvio. Gira a bola de um lado pro outro, toca a bola, troca passes o Santos. Aí o apoio do Paulo César. Fabinho. Ávalos, autor do segundo gol. 1 do Ávalos, 1 do David, 1 do Basílio, 2 do Ricardinho, 5 para o Santos. Balói para o Grêmio que tem 1. Paulo César. Zé Elias. De novo com o Paulo. Basílio. Paulo César, devolução para o Basílio. Muito forte o passe do Paulo César. Sai jogando lá atrás o Alex Xavier. O Luciano Santos foi fazer uma graça, bobeou, perdeu. Recuperação do Santos lá pela esquerda com o Marcinho. Vai levar para cima da marcação do Luciano Martins. Balança o corpo, dá uma pedalada, o cruzamento. Passou pelo Balói, passou pelo Basílio. O Edilson está marcando um empurrão do Basílio sobre o Balói. Nesse salto aí do Balói todo desajeitado, o Edilson viu um empurrão do Basílio. De novo para você, parece que sobrou mesmo um braço olhido. Braço direito do Basílio no Balói. Passamos de 40, 5 para o Santos, 1 para o Grêmio. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vamos, Anderson, vamos, 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 vamos. Paulo César saiu do Douglas, saiu do Ian. Adiantou demais a recuperação do Luciano Santos. Falta marcada contra o ataque do Grêmio pelo Edilson Soares da Silva. Na ponta de baixo da tabela, o Vitória 48, Atlético 47, Guarani 46, Grêmio 39. Vão se mantendo os quatro últimos. O Grêmio já está matematicamente rebaixado. Próximo final de semana, grandes jogos para você. Emoção garantida. E aqui o Santos toca a bola. Fabinho. Ávalos. Apoio do Paulo César. 42. 5 a 1, Santos. Ajuda! Ajuda! Aí o Paulo César. Marcinho. Tira o cruzamento, a bola bate no Cocito, fica com o Ian. Roberto Santos contra dois na marcação, tenta sair do Bóvio, tenta sair do Leonardo, toque do Bóvio, falta marcada contra o meio campista do Santos. Toquezinho aí do Bóvio, você está revendo no tornozeiro do Roberto Santos. Lutou praticamente sozinho contra a Zaga Santista depois da saída do Pitbull. Ficou a mercê do Anderson tentar criar algumas jogadas individuais e realmente o Roberto acabou sendo sacrificado, Roberto Santos. Um jogador que mostrou pelo menos intenção de se apresentar, disposição, se deslocando por ambos os lados. Sofrendo realmente com a marcação, a boa marcação do sistema defensivo do Santos. Realmente é triste ver o Grêmio assim, é um time entregue, um time que realmente só aguarda o encerramento do campeonato para tentar ver o que se pode fazer pensando em 2005. Aí a tentativa do Ian, o chute para o gol, fraco à esquerda do Mauro. E aí o Edilson Soares da Silva nesse gesto aí absolutamente característico, dizendo que também não vai dar acréscimo. Nós vamos em cima dos 45. Basílio, tentativa de finta ali para o Douglas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Antes dos 45, Edilson Soares da Silva aponta ao centro do campo. Termina o jogo aqui em São José do Rio Preto. Grande vitória, grande goleada no Santos. Cinco para o Santos, um para o Grêmio.